Olha, irmãos, camaradas, essa é a quarta tentativa de um vídeo. Estou rebaixando a reprodução do vídeo, essa parte de frame por segundo, a resolução mesmo. Então, não sei como é que vocês estão recebendo aí, para ver se para essas tremedeiras, né? Estou fazendo aqui, não está rolando agora, mas passa cinco minutos de vídeo e começa a travar. Bom, dessa vez vai do jeito que for, eu rebaixei tudo, rebaixei toda... E vamos lá, vamos no legal, tá? Camaradas do Sul Vina Guerreiro, bom dia, bom início de semana para vocês. Estão felizes aí? Flamengo, o Flamengo ganhou, né? Mas tomou de quatro também ontem, quatro gols. O do Santos, né? Legal, que ficou ali, segundo lugar, o Santos, não foi? O Cruzeiro caiu, aí a torcida Cruzeirense quebra o estádio. Eu, se fosse o dono do estádio, falava, não vou reformar mais. Agora, se vocês quisessem, senta na porra da arquibancada, no cimentado. Bando de vagabundo, quebrando as coisas dos outros. Ah, mas o meu clube caiu, é foda-se. Vai quebrar as coisas porque o teu clube caiu? Aí teu clube ganhou, você também vai lá e quebra tudo porque teu clube ganhou? Isso não é só para os Cruzeirense, não. Isso é para corintiano, como eu sou. Isso é para qualquer time, São Paulino. Isso é para a torcida mais violenta desse país parar de fazer merda. Caramba, cara, as coisas estão aumentando para caramba na gôndola. Um monte de coisa está acontecendo sórdida com esse país. E por conta de um jogo de futebol, vocês quebram tudo, cara. Eu queria essa força para vocês peitar os políticos. Peitar a polícia. Peitar o exército, se precisar peitar. Para enquadrar esses vagabundos apátridas que nós temos nesse país. Esses entreguistas. Para vocês irem fazer alguma coisa de relevante para a sua família. Porque o teu jogo de futebol é o resultado de semana, bissemanal. Ah, sim. Olha, ganhamos, perdemos ontem, mas na quarta a gente venceu. E aí? Vai ficando nessa. Legal. Qual a diferença fez de profunda na tua vida? Nada. Nenhuma. 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 Caralho. E eu já fui torcedor fanático pelo Corinthians. Hoje eu já nem sei qual é o time que está no campo. Não sei, não conheço. Não quero saber. Gosto, amo o Corinthians. Gosto. Não tem... É diferente. A gente sabe. É o teu time. Você escolheu isso. Legal. Agora, eu vou machucar alguém porque é do outro time? Não vou. Eu vou... Quebrar o estádio? O máximo que eu faço é jogar um... Esparar um palavrão ali para o juiz. Porque eu gosto de dar uma xingada. Todo mundo xinga. Agora você não tem que machucar ninguém, cara. Tanto faz, entendeu? E aí, agora eu sei também que vocês, porra... Eu, no Mundial, vou torcer pelo Flamengo porque eu sou brasileiro, cara. Sou brasileiro, tenho que torcer para um time brasileiro. Em segunda instância, sabe para quem que eu torço? Para um time sul-americano. Então, o River e o Flamengo foram para o Mundial lá. Na verdade, o River foi convidado para ir para um outro... Para um outro... Que vai acontecer, né? Um outro... Como foi aquele do Corinthians lá em 2000, Que foi o primeiro campeonato verdadeiro da FIFA, né? De Mundial de Clubs. Mas não era para falar disso. Mas é que me deixa chateado essas paradas, entendeu? Você levanta um estádio... Deixa o estádio bonito... Um governante eu estou falando, né? Ah, mas aí o estádio às vezes é privado? Eu não sei. Tanto faz, cara. É a tua casa. É a casa do teu clube, né? É onde joga o teu clube. Ninguém tem que quebrar. Vocês não tem que deixar ninguém quebrar. E vocês não tem que quebrar. Então, põe a mão na consciência aí. Se bem que não tem nenhum cara do cruzeiro. Se tiver... Eu sou cruzeiro. Estava lá. Se você quebrou, é melhor você nem escrever que você quebrou. Mas, assim... Se alguém puder ver isso aí, né? Legal. Olha... Vamos ao vídeo, hein? O vídeo começa em quatro minutos. Eu vi os youtubers que fazem isso, né? Depois da longa introdução... Eu estou preocupado para cacete com isso aí. A carne, velho. O preço da carne. E com isso eu vou dar um exemplo para outros produtos também. Para a gente entender uma coisa. A ministra... A ministra, Tereza Cristina, a ministra da agricultura. Ela foi lá e disse há um tempo atrás aí que... O preço da carne estava muito baixo. Muito baixo. Primeira coisa que eu quero dizer em relação a isso é o seguinte. Quem gosta de apostar na bolsa? Gosta de apostar aí. Tem uns caras que é... Eu gosto também, tá? Eu não tenho para apostar, né? Mas é uma aposta. Aquilo ali é uma banca de apostas. Porque racionalmente você não consegue nadar com os tubarões. São os caras que realmente... Sabe aquela história de humor do mercado? Então, o humor do mercado... O mercado... Onde está o mercado? Onde está o Estado, né? Porque a treta é essa. Estado, mercado... Lá vai o Estado... O Vila brinca... Lá vai andando o Estado ali... Não, não existe. O Estado é um ente, né? Etérico. E o mercado também. Certo? E a sociedade também. Mas a gente usa isso para exemplificar. E a igreja também, né? Mas é um grande mesclado de interesses... De interesses conflitantes entre esses entes. Ou coadunantes que se consertam, né? Para produzir realmente uma civilização poupuda e próspera. Mas não vem acontecendo isso. Está travando essa merda de... Eu não vou parar. Vai assim mesmo. Eu rebaixei tudo que eu podia. E... Ó... Melhorou. Melhorou? Eu não sei. Me dá raiva. É foda. Limitações são foda, viu? Agora. Quando uma ministra de Estado Que é da pasta Que cuida da parte da carne Agricultura Se bem que agricultura É agricultura Carne é corte De animais Mas está ali. Está no bojo, né? Quando ela fala um negócio desse Com certeza as ações de tais empresas se colocam Então se ela falar que a carne está baixa Ela meio que dá um salvo conduto Para o produtor de carne A aumentar o preço da carne Isso vai fazer os preços das gôndolas Aumentar no consumidor final Que somos nós Meros mortais Plebe Povo brasileiro Então nós vamos pagar um pouco mais caro E vai ter gente que vai Jogar De acordo com esse tipo de insinuação Dessa ministra Vai jogar com o preço da carne Na bolsa Eu não sou especialista nisso Mas eu arriscaria dizer Dar uma olhada nas ações das empresas Que lidam com carne Que assim que ela falou essa besteira Rolou uma certa alta E aí também fez uma caminhada De algumas pessoas interessadas Em comprar ações de empresas dessas Porque você fala Bom, vai aumentar Depois que acontecer tudo isso As pessoas começam a vender Porque está na alta E aí cai o preço de novo E é esse tipo de coisa Que funciona como uma flutuação Desse tipo de commodity Desse tipo de produto E por que commodity, guerreiro? Porque é o seguinte Hoje a maior parte da carne Que a gente produz nesse país Está para os gringos Especialmente os chineses Que são gringos também Porra, guerreiro A gente usava gringo só para os americanos Os estadunidenses É, eu sei Para os europeus Não, mãe Todo mundo é gringo Não é brasileiro O amigo é gringo Cubano é gringo Venezuelano é gringo O russo é gringo O chinês é gringo O estadunidense é gringo Todo mundo é gringo, velho O boliviano é gringo Agora tem uns que são Mais gringos que os gringos Hoje o fato é que Toda a nossa produção A boa parte da produção Eu não vou saber Que número que é Mas a maior parte da carne Deve ser uns 70% Está indo para os chineses Enquanto eles compram A carne da gente Eles se ocupam De produzir outra coisa Provavelmente de maior Valor agregado Que eles vão vender Aqui de volta Percebe? Então aí rola uma troca Rola uma troca Só que não sei se é uma troca Tão justa para o brasileiro Assim Porque veja bem Você vai comprar Esse aparelho aqui Eu não digo esse Mas qualquer aparelho Celular Principalmente desses montados Na China Que deveriam ser montados Aqui Deveríamos ter Empresas aqui E já começa com isso Ah, nós não temos Uma indústria final Onde a gente consiga Fazer o chip aqui Tecnologia nacional Não temos esse lance ainda Perdemos esse trem da história Perdemos esse trem tecnológico Mas a gente devia montar Esses produtos aqui A gente devia chegar Nessas empresas E falar Escuta aqui Tecnologia é de vocês A maior parte do valor Agregado nesse produto É de vocês Mas o plásticozinho Né Esse ferrinho aqui A gente faz aqui Nós temos o petróleo O nosso petróleo de pré-sal É bom para fazer É plástico Porque aquele O nosso petróleo É aquele geleioso Não é que nem o da Venezuela Que ele é quase Ele quase dá gradação Da densidade De um diesel De uma gasolina Você praticamente pode pegar Aquele petróleo E botar no tanque do carro O nosso não O nosso ele é duro De pré-sal O nosso ele é É gelento mesmo É difícil Tem que refinar muitas vezes Até dar combustível Então o nosso petróleo De pré-sal Pelo menos o pré-sal daqui Eu não sei se todos Os outros são assim Porque tem pré-sal Em outros lugares No planeta Em Cuba tem pré-sal Olha só que louco Eu não sei Mas o nosso pré-sal Ele serve mais para isso O nosso petróleo de pré-sal Então a gente poderia fazer Poderíamos fazer Uma série de coisas Acordando com esses produtores Falando Mas ó Descorram para cá Já que o público final É o nosso mesmo A gente pode baratear Mantendo o teu preço Mas baratear Para a fonte consumidora Que somos nós brasileiros Então isso Precisa de governo Precisa de bons capitalistas Se não tem governo Já que Bolsonaro não é governo É uma porcaria Precisa Tá meio coisado Precisa de um bom capitalista Um cara com ideias na cabeça E dinheiro para apostar Temos isso Não temos burguesia nacional Nós temos apátridas Porque a burguesia Pelo menos Historicamente Ela tem algum vínculo Com a questão nacional Ela se sente nacional Então ela teria que se sentir brasileira No Brasil Mas nós não temos O que nós temos hoje São esses caras Que dizem que trabalham Em indústrias Que herdaram na verdade As indústrias De seus papais Mas por outras conjunturas Preferiram apostar Nas próprias bolsas Dizendo ainda Que tem indústria É, Paulo Skaff Essa gente toda aí Essa aí Essa gentalha toda aí Essa elite merda Da Fiesp Da Fierge Fenajan Sei lá É essa turma aí Cada estado tem uma Mas a Fiesp E a do Rio São as mais importantes São grandes São gigantes Tá, me diz o que eles produzem Normalmente quem produz Não está na cabeça do movimento Porque fecha Conselho de De participação Quem vai mandar Naquela Naquela entidade E tal São os caras Que dominam Sesc Senac Senac Né Tudo Todos esses O sistema S Que a gente chama Então são transportes São comerciários São Industriais E de certa forma Eles mesmos Estão querendo Mudar as coisas Né Nessas escolas Nesses locais De formação E de cultura Você está vendo O governo Bolsonaro Pouco a pouco Está avançando Sobre cada setor Educacional E cultural Do país Eles acusaram A esquerda De fazer isso Um negócio de marxismo Gramsciano Papo furado Papo furado Isso me deixa puto Eu estou distoando do tema Mas Já que Deixa rolar Deixa Não faço outro vídeo depois Não tem problema Vamos deixar fluir Eu vou deixar rolar aqui Olha Não houve Entrada Gramsciana Em lugar nenhum Nesse país É mentira Do Olavo de Carvalho Olavo de Carvalho É que está fazendo Uma agenda Gramsciana Ao contrário Ele está fazendo Acuse-os Do que você é Acuse-os Do que você faz Então sempre foi isso E outra Detratar pra caramba Paulo Freire Aqui farrupilha Porque o Paulo Freire Não influenciou A escola brasileira Está errado isso aí Vá perguntar Para os amigos dele Que estão vivos Que podem defendê-lo Vá perguntar Para a família Do Paulo Freire Se era isso Pergunta Para o Paulo Graudelli Pergunta Para o cara Do PSOL O Ivan Valente O método Do Paulo Freire Era um método Para incluir Quem não estava Na escola Era um método De campo Era um método Para você trabalhar A pessoa Numa aldeia Em algo longínquo Num quilombo Num lugar Onde não tinha escola O tempo Que o Paulo Freire Viveu Não tinha escola No país Ah guerreiro Mas ele foi secretário De educação Da Erundina Por um período É o que falo Não sei Uma vez Então ele foi secretário E foi breve Porque depois O outro lá Entrou no lugar dele O Mário Sérgio Cortella Que todo um Até a direita Gosta do Mário Sérgio Cortella Poxa vida Falar assim Do Paulo Freire Esse cara Fica gastando tempo Para falar mal Desse cara Paulo Freire É um doutor Honoris causa Ele fez um método Para integrar As pessoas Por dentro Que não estavam Com acesso A escola A educação Quando a escola Era uma coisa Um pouco elitizada Era estatal Era estatal Era do estado Mas ela era elitizada Não tinha vaga Para todo mundo Você vai perguntar Para sua avó Se ela estudou Em escola pública Você vai perguntar E ela vai te dizer Muito provavelmente A tua avó Vai dizer para você O seguinte Eu não pude estudar Porque eu tinha Que trabalhar Eu Ela falava O meu irmão Só conseguiu estudar Vamos supor São onze irmãos Só um estudou Normalmente o mais novinho Porque os mais velhos E tinha que ter talento Para estudar Não era qualquer um Que pude estudar Tinha que ter talento Para fazer bonito E esse aí Depois carregou a família Nas costas Quando ficou velho Se for uma boa pessoa Cuidou dos irmãos Cuidou do pai Da mãe Cuidou do vovozinho Lá no interior Eu fico emocionado Com essas coisas Porque A gente não tinha espaço Na escola A gente não Digo né Grosso modo O povo brasileiro As avós não estudaram Os avós não estudaram Era trabalho Cara Você chegava Numa certa idade Você não tinha mais Que brincar Você ia buscar água Você ia tocar o pasto Tocar os bichos Recolher os bichos Liberar os bichos Recolher o ovinho De galinha A escola Ficava lá longe Três quilômetros De andada Às vezes mais Sete quilômetros A escola Estava na cidade Você era um camponês Como é que você ia Para lá e voltar Tinha estudante Que ia Andava Para cacete Mas não era todos Que iriam Porque o tempo Que eles estariam Andando para lá Uma hora e meia De caminhada para aí Uma hora e meia De caminhada para lá Mais cinco horas estudando Ele perdia um dia inteiro Que era um dia importante Que o pai precisava dele Na ajuda Na lida do campo E na cidade Não era muito diferente Porque a jornada de trabalho Na cidade também Era 15 horas 16 horas por dia O resto do tempo Ele tinha que dormir Não tinha como Ele não ia O dono da fábrica Esse burguês Ele não ia Ligar A escola era de manhã Ele não ia ligar Para os trabalhadores Só se ele fosse Muito progressista Mas eu não sei Eu nunca li uma história Sobre um cara desse Ligar a fábrica à noite Porque ele ia gastar Ia fazer barulho Ia incomodar Você cara Quando você defende Esses argumentos Sem ter lido Paulo Freire Sem você conhecer Realmente a história Você é um imbecil Cara Você não está honrando Nem a memória Dos seus antepassados Então para de falar Merda Tá ligado? Para de falar Merda Porque o Paulo Freire Acho que é um dos mais Injustiçados Ele não merece Isso aí O cara reinventou Um jeito Para ajudar Essas pessoas Que não podiam Ir para a escola É só isso Você devia ter Orgulho dele Os militares Tinha que ter Orgulho dele Todo mundo Tinha que ter Orgulho do cara E não importa Se é de direita Se é de esquerda Não importa Tem orgulho Eu não tenho orgulho Do Anísio Teixeira Que era de direita Era um conservador Eu tenho orgulho Cara Do que esse homem Fez para a Universidade Brasileira Você também não sabe Direitista Dá uma olhada Da Anísio Teixeira Procura saber Não sabe Sabe quem que está Faltando na porra Do plenário Sou eu Porque os bundão Do PSOL Do PT Não vão falar nada Porque eles também Não sabem Eu tinha que estar lá Eu tinha que estar lá Para falar Na cara deles Falar Vocês estão malucos O que vocês estão falando Vossa excelência Está enlouquecendo Cuidando do tempo Do povo brasileiro Aqui falando De Paulo Freire Que nem é pauta Já que vocês querem falar Vamos falar Eu gosto muito Daquele rapaz Glauber Rocha Mas o Glauber Braga Glauber Rocha É o outro Sempre confundo O nome dele Eu gosto muito Mas ele foi fugidio Falou que o pai dele Foi jogador de futebol Que a natureza marca A frase que eu sempre uso Ele botou A grama marca Eu sei que a grama marca Tem sempre os vagabundos Que atentam contra a gente Contra a moral da gente A honra A memória afetiva Um monte de coisa Do povo brasileiro Eu sei que a memória marca A grama marca A natureza marca Eu sei disso Só que essa não era a resposta Que ele tinha que ter dado Ele tinha que conhecer Paulo Freire ali E falar Olha Ele é bem Ele nunca fez isso na escola Não tem método freiriano No colégio Gente Isso é mentira Os métodos de pedagogia No Brasil São outros O Freire é para quem Não estava na escola Não importa se ele foi Ministro Não importa A Unesco O pessoal Resolveu A falar Meu que legal Que esse cara fez Meu eu estou falando Olha 18 minutos Eu vou Agora estou travando Essa porra Ó Vou falar da carne No próximo vídeo Senão vai ficar muito longo Então está bom Legal Você gostou Se não gostou Foda-se Está entendendo Dá o deslegal Obrigado Se você gostou Dá o legal Você se inscreve No canal Você ajuda Se quiser me mandar Algum também Estou precisando Não tenho vergonha De pedir não Estou precisando mesmo Inclusive para resolver Essa porcaria Desse computador aqui E vamos pensar na vida Era para eu falar Da carne Como é que está ligado As coisas estão ligadas No próximo vídeo Que eu vou fazer agora Na sequência Eu vou falar para vocês Vou soltar um agora No meio da tarde E esse segundo Eu solto um pouquinho Mais à noite Até mais